Pessoal, desculpe aqui, tivemos problemas técnicos. Voltando aqui com a live. YY Harumatsuri. Na cidade de Suzuka, na província de Mie. Continuando aqui, a gente está fazendo a capoeira. Essa é a 16ª edição do Festival Internacional de Suzuka. Evento de intercâmbio internacional com músicas, danças, brincadeiras e barracas típicas. Típicas de 11 países. Tem as duas horas. Duas horas, duas e meia. Duas e meia mais ou menos. A apresentação brasileira. Se não quiser venda, dá tempo. O evento vai até as 4 horas da tarde. Pessoal, esse vídeo ficou explicado. Quem perdeu... Estaremos postando a parte 1 desse vídeo. Está postado aí logo, logo para vocês verem, conferirem. Olá, Argeno Fujita. Da diretoria aqui do portal Mie. Olá, Ruda Marques. Tem que mudar para mim, hein? Ótima ideia, hein? E aí Ane Argeno Fujita vai ter samba sim Começará as 2h40 da tarde Encerrará as 3h A gente vai chegar aqui mais perto Vamos atrapalhar aqui o pessoal Detertido Bem rapidinho aqui para as pessoas Muitas pessoas Coeira Mará Aui 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 É muita forma Eu vou jogar Aui 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 Aúl e aúl e aúl Vamos ver ali na frente, tem o Rogério e a Akira. Temos também a Nery Aza, levando uma caixinha. O portal LIM fez hoje, registrando belos momentos pra vocês. Bom pessoal, estarei finalizando agora. Logo mais estaremos postando as fotos pra vocês. Quem quiser vem, ainda dá tempo. O evento vai até as 4 horas da tarde. Aqui em Sivuca, na Hunter. Shopping na Hunter. Muito obrigado. Aqui é o Aiden, na rádio. Eu tava com o portal LIM. Até mais.